Olá pessoal, a nova season de 2024 começou hoje e tem muita coisa pra falar Mas eu vim trazer pra vocês o que é talvez o item mais quebrado do momento Pra vocês, Bidlaners, que estão aí na dúvida, tem muito item, não tem mais mítico O que eu faço? Por onde eu começo? Vou te trazer aqui uma alternativa que pode ser o core pra maioria das suas builds Esse item é o ápice da tempestade Que funciona tanto como o primeiro item pra campeões que não tem mana E como o segundo ou terceiro item para a maioria dos midlaners e campeões AP como um todo O item funciona assim O ápice da tempestade custa 2.900 de ouro e dá 100 de poder de habilidade 10 de penetração mágica e 5% de velocidade de movimento Mas a mágica dele vem na sua passiva invasor da tempestade Essa passiva funciona dessa maneira Se você causar 35% da vida máxima do campeão de dano dentro de 3 segundos Aplica ápice da tempestade e te concede 25% de velocidade de movimento O que é ápice da tempestade? É a segunda parte da passiva e esse é o tchan desse item O ápice da tempestade é a segunda passiva, como eu comentei Que depois de 2 segundos atinge o alvo com relâmpago Causando 120 até 160 de dano Mais 40% do poder de habilidade Esse item basicamente te dá uma habilidade a mais na hora de dar all in em cima do seu adversário Por isso que tem aparecido tanto como o primeiro item para a Akali Não precisa de mana e comba bem demais com o kit dela Você vai dar R1 para chegar perto do adversário E de novo, Q, R2, bum, já procou o item Não precisa nem de R2, bom piado, dependendo de quão forte você estiver Recebe um Proto Cinturão depois Chama Sombria, que também está funcionando muito bem com esse item Lembrando que a Chama Sombria agora deixa suas habilidades critarem É uma coisa louca Ainda mais para campeões de burst que vão dar esse all in Mas, maguinhos como Ari, Oriana Também utilizam o Lápis da Tempestade Só precisam fazer um item de mana primeiro Luden e Malevolência entram nesse aspecto aí De primeiro item a se fazer Tem aparecido bastante Rui também faz Malevolência Funciona muito bem para ele A Ari também utiliza bem da Malevolência Luden funciona para alguns campeões Que querem mais ou menos o mesmo impacto que o item dava antes Só que daí depois você faz o Lápis da Tempestade Para quando você combar um adversário Conseguir seu crítico Vem esse boom, burst a mais E consegue snowballar muito forte o jogo E aí, já jogou na Season Nova? O que você gostou mais? Se adaptou o mapa novo? Está gostando dos buffs globais? Dos barões novos? O que você está achando até agora? Fica ligado que eu sei que a Season está longa Foi grande o patch note Eu passei 5 horas falando sobre ele no outro dia Mas eu vou trazendo aqui para vocês novidades E o que esperar e como se adaptar a todas essas mudanças Firmeza? Até mais!